Para você, o Cristo, ele foi morto na cruz? Quando o crucificaram, mataram o Cristo? Essa é uma pergunta que eu faço para você, para que haja uma reflexão. Será que o Cristo realmente, o Cristo planetário, ele simplesmente se acabou quando o homem, em sua ignorância, simplesmente desprezou aquilo que o Cristo veio trazer à humanidade e o colocou numa cruz? É o tema que nós vamos abordar hoje, aqui no Madrugada com Deus Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que bom que você está aqui, você está aqui com um único propósito. É o quê? Só mais experiência. Você está aqui porque deseja agregar algo a mais na sua vida, não é mesmo? Ou eu estou enganado? Será que esse vídeo que você assiste agora é uma casualidade na sua vida ou é algo que vai somar? Sabe, há muitos anos, por muitos anos, a gente já tem essa oportunidade de conviver mais proximamente desses irmãos que nós consideramos mortos, espíritos. Já há alguns anos, esse que vos fala tem essa oportunidade. E cada passo, ou melhor, cada período, a gente vem aprendendo mais, né? Cada vez aprendendo mais. E vemos que não há mais barreira entre o mundo material e o mundo espiritual. E esses irmãos vêm nos dizendo claramente, mas claramente, que tudo passa pela sua vontade, desejo e determinação de obter aquilo que você quer. Mas isso fica tão claro a cada dia. É o resumo do seu poder é a palavra fé. O resumo desse poder de alcançar o que quer é a palavra fé, que foi definida pelos espíritos nesta casa, sendo F, força, E, espiritual. Então, a força do espírito diante da fraqueza da carne faz com que você alcance o que você quer. Mas para isso é necessário crer, crer, crer. Mas, olha, entendamos, crer em quem? Normalmente é isso, né? Quando você fala, você crê, aí a sua mente já vai buscar, crer em quem? Será que ele está perguntando se eu creio em Deus, se eu creio na minha religião, no pastor X, no padre Y, ou na entidade, no médium? Não! Crer em você. Crer em você. Crendo em você, você irá fazer o que é necessário, instruído, aí sim, pelo sacerdote, pelo espírito, pelo guia, para fazer o que é correto em prol daquilo que você quer na sua vida. Mas tudo parte da crença, crer. Eu preciso crer em quem? Em mim. Você sabe que muitos que não se consideram religiosos, não se consideram, eu conheço, gosto muito de buscar conhecimentos, não apenas na área religiosa, eu gosto muito de conhecimentos filosóficos, e vemos que muitos dos filósofos se consideram ateus, mas traz um conhecimento e mais, uma prática de caridade bem maior do que alguns que se consideram religiosos, fiéis a Deus. Por quê? Porque não é crer no Deus ou crer na religião que muda a minha vida. É crer em mim, no amor, na bondade, na solidariedade. A religião, o nome já diz, é o auxílio para te reconectar a Deus. Então, Deus é, de fato, atos amorosos que cada um toma. Atitudes amorosas te fazem estar em Deus e Deus está em você. Mas atitudes contrárias te afastam desse Deus, te afastam da luz, te afastam do amor, te afastam do bem. Bom, olha só, a pergunta foi lançada, né? Para você, o Cristo, ele morreu na cruz? Sabe quem vai abordar esse tema? O mentor espiritual dessa casa, Adolfo Schultz. Este estava presente, encarnado naquela época, acompanhou o Cristo. Então, ele vem relatando o que aconteceu naquele período com os apóstolos. Ele era um deles. Então, meu irmão, você não está aqui por acaso. E vivemos em ciclos dentro de ciclos, né? Os fatos se repetem. Então, aprendamos com estes para não falharmos agora. Vamos fazer a nossa prece e vamos ouvir nosso irmão Adolf Schultz. Vamos? Vamos falar com Deus? Perdão aí pela falta no programa de ontem, né? A plataforma, ela mesma, quando tem alguma coisa ali, ela acaba tirando, tá? Quando tem uma música que eles consideram ali não sendo próprias nossas, e é. Aí eles tiram, tá? Mas hoje, vamos falar com Deus. E, Senhor, o Senhor nos conhece. Não dá para mentir, não dá para fingir, não dá para falsear diante de ti quem somos. Nós somos o que nós somos. E o Senhor nos conhece. Não nos julga, nem cobra. Apenas nos oferece amor. Pois temos a consciência que é este amor que nos transforma, Senhor. Por isso, por amor a que nós estamos, reunidos para pedir-te que no amanhecer deste dia tenhamos a paz, a sabedoria e a força. Pois queremos, hoje, olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, queremos a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver, além das aparências, os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. e assim, não vê-se não bem que ar em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decurso deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Que assim seja e assim será. Peça e recebereis, busque e alcançareis. Bata a porta e ela se abre. E ela se abre. Palavras de Cristo Jesus. Se nós realmente acreditássemos fiel, mas já é fielmente, nas palavras do Cristo, Olha, nós mudamos a nossa vida de imediato. De imediato. O problema é que eu digo que acredito, mas eu não faço. O problema é dizer que acredito e não fazer. Eu acredito no Cristo. Mas entendamos que o Cristo, como nós falamos ontem, o Cristo, ele é o título dado ao Espírito que administra o planeta Terra. Se eu acredito no Cristo, então eu tenho que acreditar na administração que ele faz deste planeta. Onde eu, você, nós vivemos. E para que entrar em desespero diante dos fatos que aparentemente são ruins a todos? Não. Não, não posso dizer que acredito no Cristo e acreditar que o planeta Terra está indo para o buraco. Que o Brasil está indo para o buraco. Não posso. Porque é incompatível, não é? Acreditar no Cristo, acreditar na sua administração e achar que esse mundo está à rivelia. Não está. Os fatos ocorridos estão dentro, sim, de um trabalho superior que nós, espíritos ainda infantis, não conseguimos compreender. A realidade é essa, gente. há uma ação espiritual atuando para que no mundo material, mundo físico onde nós estamos, todas as pessoas revelem a sua verdadeira face. A face do amor ou a face da maldade. A face do bem ou a face do mal. A face da caridade ou da arrogância, da tolerância, do egoísmo. Então, é o que nós estamos vendo hoje, é cada um revelando o que é. Aí eu pergunto, qual a revelação você teve sobre você? O que você se revelou? Não para os outros, por favor, é para você mesmo. O que você está descobrindo em sua vida? Sobre você, tá? Pelo amor de Deus. Não queira descobrir os outros antes de se descobrir. Pois hoje nós estamos numa transição. Hoje, modo de falar, né? Esse período de transição é dentro, é interna. Como disse Bezerra de Menezes, a transição interna. Descubra-se e descobre o mundo. Palavra, então, do nosso irmão Adolfo Schutz. Quando Jesus foi retirado da sua tumba, um cheiro de lírio perfumava o ambiente. Não havia ali a vibração da mortalha, mas de um nascimento. Como se houvesse ali um parto e um ser de grande luz e um ser de grande luz renascesse dentro daquelas formas mais humildes sobre aquela rocha ao qual fora sepultado, com quanto amor ele ali ao adentrar as casas de todos os apóstolos, ao se deparar com Maria Madalena, ao se deparar com seus amigos de jornada, todos eles espantados, mas fortalecidos ali na fé porque Jesus confirmara ali tudo o que falara sobre o reino de Deus, sobre a vida eterna, sobre a imortalidade, porque aqueles mesmos viram Jesus crucificado, traspassado pela lança do soldado, onde viram ali a figura de um homem ensanguentado, olhando para todos nós, olhando para aqueles homens armados, Jesus disse, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem, e da mesma forma no coração de todos nós, para com aqueles que ainda não entenderam o teor da mensagem, Pai, perdoai-lhes, pois os mesmos ainda não sabem enxergar a ti e o poder da sua mensagem e o julgam como um homem qualquer, ganancioso como é o ser humano, cheio de ambição, onde dizem que se tivesse o poder e o carisma que tu tens, Senhor, usaria isso para o enriquecimento do manto próprio, esquecendo-se da riqueza eterna, e muitos acabam jogando fora o valor desta missão consagrada, daquilo que, diante de tanto implorar para estar sob esse manto, mas ainda os vícios do passado os impedem de sentir a vibração amorosa do Cristo que está aí tentando curar o coração, tentando elucidar a mente para acordar desentemplo de evitar a dor e o sofrimento de uma exclusão planetária que se aproxima da humanidade. Sabe, ouvindo o nosso irmão Adolf Schultz, parece que os relatos trazidos por ele, fatos que ocorreram há dois mil anos, parece que acontece hoje, não é? Será que nós teríamos uma postura diferente da que tiveram os apóstolos depois de enxergar o próprio Cristo sendo crucificado, uma lança sendo enfiada na barriga dele, no abdome? Hã? Será que nós teríamos esta segurança de que, poxa, ele falou que ia voltar em três dias, então para que se preocupar, ali é só um corpo, porque Jesus explicou isso a todos, como aqui o espiritismo, a espiritualidade explica, morte não existe, mas quando nos deparamos com a morte de algum dos nossos, ai meu Deus, entra-se no desespero, então, qual é a diferença daqueles apóstolos que desesperados, Pedro o negou três vezes, Pedro o negou três vezes, você é religioso, você negaria a Jesus? Ixi, cara, você está enjoado, hein cara, me faz, me coloca contra a parede, mas, ué, eu tenho que me descobrir, será que eu negaria Jesus numa situação como aquela? Hoje, hoje, hoje tem gente que não fala de Jesus, porque senão vão começar a falar dele, que ele é crente, que ele é isso, que ele é fanático, hoje, eu vejo muitas pessoas negando a sua crença, porque quer se dar bem com os outros, e aí, é, eu não posso aqui, eu não posso falar de Jesus, ara, se um local, se uma pessoa com quem eu convivo, se um local onde eu vou, me impede de falar da minha fé, então aquele local não é bom para mim, se uma pessoa não pode ouvir a minha crença, é porque ela não me respeita, ora, se ela me respeita como eu sou, eu não posso negá-la, ou negar aquilo que eu penso, eu tenho que ser o que eu sou, para que realmente ganhe o respeito, e mais, a amizade verdadeira, pois muitas pessoas alcançam amizades porque cria uma máscara, um avatar, para agradar aquele grupo, mas ela no íntimo não é aquilo, é como nós estamos dizendo, as máscaras estão caindo, as pessoas estão se revelando, estão se revelando, então eu não posso falsear quem eu sou, então essa mensagem que nosso irmão Adolf Schultz, esse relato, ele está relatando o que ele vivenciou junto com aqueles apóstolos, ele é muito benéfico a nós, esse relato, para que, e se estivéssemos na posição desses espíritos, desses apóstolos, será que teríamos uma atitude diferente? Então, se você acha que sim, tome atitude agora, porque os fatos se repetem, você não nega Jesus? Ih, você não nega a sua fé? Você é daqueles que fala no grupo sobre a sua crença? Você fala que acredita na vida após a morte? Não estou dizendo para você sair pregando igual aos fanáticos, não? Igual pessoas fanáticas? Não, estou dizendo, você expressa a sua fé? Hã? Tem gente, gente, eu vejo isso, pessoas que dizem abertamente, ah, eu não posso acender uma vela em casa, por quê? Porque eu vou receber uma visita, meus parentes são evangélicos, caramba, é tua casa? Poxa, é tua casa, se você não tem liberdade em tua casa, você vai ter liberdade aonde? Se você não tem respeito pelas pessoas, ou melhor, se as pessoas não tem respeito pela sua crença dentro da sua casa, que respeito você quer que elas tenham por você em outros lugares? Eu não posso de maneira nenhuma falsear, não é? Se eu estiver errado, pelo amor de Deus, pode dar a sua opinião, nós estamos livres para isso, pelo amor de Deus, não queremos impor nada, não nos sentimos donos de verdade alguma, apenas expressamos a nossa fé abertamente, eu sou livre, como você, nós somos livres para expressarmos o nosso pensamento pelo verbo, pela palavra, não é? Então fale, fale da sua crença, por isso que a gente está chamando você aqui, convidando, para que no decorrer do dia, sete vezes, sete vezes, no mínimo, fale amor, fala de quem ama, Caio, você fala, Caio? Hein, Caio? Caio é meu filho, tá? Ele está gravando, está editando aqui, e aí, você fala, sete vezes, quando você acorda, você fala para a sua mãe, eu te amo, você fala para a sua vida, vida, eu te amo, você fala no seu colégio, eu te amo, colégio, colegas, eu te amo, você sabe que ainda há aquela coisa, você chegar para um amigo num colégio, que você gosta dele, e fala, pô cara, eu te amo, já vai dizer que você é homossexual, eu tenho um amigo que está lá em Maringá, que eu digo para ele, cara, eu te amo, o que tem de mais? Porque não é amor carnal, é amor de alma, não preciso estar grudado, nem me relacionando, sabe, carnal, carnalmente, Paulo, tem essa palavra, me relacionar fisicamente, carnalmente, é feio, né? Para expressar o meu amor, olha, por exemplo, eu amo estar na sua presença, mas eu não estou próximo, fisicamente, mas eu amo estar aqui, me comunicando com você, fala a palavra amor, voltamos então, com a palavra amorosa, desse espírito, Adolf Schultz. assim, Jesus, ensinou-nos a lavar nossos pés, como abanhar toda a nossa alma, abanhar a nossa mente com a luz, o teu amor, e limpar o nosso coração, de toda a imundice, já vivida por nós, para que possamos limpos, adentrarmos ao reino celeste, com a nossa consciência em paz, de termos vivido o evangelho, e seguirmos aos páramos celestes, conscientes de que cumprimos com a nossa missão, fizemos a nossa parte, multiplicamos os nossos talentos, testemunhamos o teu santo nome, pela nossa forma de ser e de agir, na forma de expressar nossas palavras, na forma de estender as nossas mãos, para ajudar os nossos irmãos queridos, de jornada. A mensagem da fé, da ressurreição do Cristo, do lava-pés, da limpeza da nossa alma. Há nada mais importante de buscarmos o reino de Deus, e a justiça divina, porque onde quer que estejamos, a luz sempre prevalecerá sobre a escuridão. Amem-se uns aos outros, amem-se uns aos outros, como Jesus amou toda a humanidade. Amai-vos uns aos outros, como Jesus nos amou. Nosso irmão Adolf Schultz citou aí o novo mandamento de Jesus. Novo mandamento eu vos dou, põe aí, Caio, novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, tanto quanto eu vos amo. Somente assim reconhecereis quem sois verdadeiramente os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Palavras de Cristo Jesus. Palavras de Cristo Jesus. Olha, o mês passado, hoje é dia primeiro, dia de sol pra canela, né? Dia primeiro, sexta-feira, dia primeiro de março. fevereiro foram ao mês de lavar os pés, mas ele explica, é lavar a alma, pra que entremos num reino maior, num patamar maior, pra que a nossa vida possa fluir, pois sujo, nós não conseguimos seguir no caminho do bem, mas limpo, a alma se torna leve, não é assim com o corpo? Lave, tome um banho, você se sente mais leve, mais disposto para fazer mais? Imagina, dá um banho na alma. Então o propósito desse ritual de fé é de lavar o pé, foi trazido por Jesus para lavar a alma. Ele diz também, aí eu vou te fazer essa pergunta, você acredita? Mas olha, olha que coisa, você acredita? Olha aqui, vou ler a frase que Jesus disse, tá? Ele diz assim, busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês ou a vós. Hã? Tá aqui, tá lá, Mateus 6,33. Tá lá? Evangelho de Jesus segundo Mateus 6,33. Você acredita nisso? Mas acredita mesmo? Vemos que muitas pessoas primeiro buscam o seu progresso material, tendo tempo, tendo um tempinho, deixa eu ir lá, buscar Deus, buscar o reino de Deus, buscar a caridade, buscar o amor, tendo tempo eu faço uma caridadezinha aqui, uma caridade ali, tendo tempo eu ajudo o próximo, primeiro eu, primeiro eu tenho que ter pra mim, primeiro eu, eu quero, mas diz Jesus que é o contrário, nós estamos invertendo a assertiva do Cristo, busque primeiro o reino de Deus, o reino de Deus é a solidariedade, é o amor que você traz em você, em prol, claro, do seu bem e do bem e do bem que você exala as pessoas, busque primeiro o reino de Deus, tem gente que não, não, inverteu tudo, busque, faz caridade, seja amoroso, seja solidário, seja você, olha, busca o reino de Deus, quer ver, vamos traduzir isso por facilidade para que exercemos essa busca pelo reino de Deus no dia a dia, quando você sorrir para alguém com amor no coração, você está buscando o primeiro reino de Deus, por quê? Porque você está exalando amor, você está exalando uma alegria, um bem estar a alguém, isso é reino de Deus, não vamos associar o reino de Deus a uma igreja pelo amor de Deus, não é? Eu acredito que nós amadurecemos um pouquinho e entendemos que o reino de Deus não está na igreja X ou Y, o reino de Deus está no amor, pois Deus é amor, não é isso? Então, quando eu sorrio para alguém amorosamente, quando eu digo um bom dia, com um sorriso verdadeiro, eu estou buscando em mim o reino de Deus, e aí o que acontece? As coisas necessárias da matéria, elas são acrescentadas, isso é fato, quer ver o exemplo, essa casa prioriza todo o trabalho espiritual, sempre prioridade aqui é o trabalho espiritual, temos dificuldades na manutenção, na sustentação física da casa, temos, claro, oxa, e como temos, mas tudo que é necessário é acrescentado, essa casa, ela aplica essa assertiva do Cristo, busque primeiro o reino de Deus, as coisas que vocês precisarem são acrescentadas naturalmente, isso acontece aqui, olha, a casa tem um sonho, criar aí um hospital holístico, então a casa teve, olha, quem acompanha a casa por muito tempo, por já algum tempo, sabe que a casa tem um sonho, um desejo de ter uma van, uma van para poder fazer as caravanas, hoje nós adquirimos a van, agora temos mais de que uma, e continuamos priorizando o reino de Deus, quer dizer, fazendo caridade, ajudando o próximo, se colocando como ferramentas, é isso, que faz com que a vida progrida, não significa você não ter bens materiais, significa que você prioriza o bem maior, a solidariedade, a humanidade, bom, vamos para a sala de concentração, o intercâmbio com a mediunidade é muito importante, segundo trecho, é o segundo trecho da palavra de Joshua, um espírito que é um dos mentores espirituais desta casa, que é um destrutor, não, o mentor é o doutor Adolfo Schultz, que acabou de nos falar, ele é um instrutor espiritual, ajuda os médiuns no seu desenvolvimento pelo conhecimento, tá, então nós dividimos estas informações que nosso irmão Adolfo, nosso irmão Joshua trouxe a nós com você, preste atenção nas palavras deste amigo. Sala de concentração. Mediunidade é algo mais sério do que a grande maioria imagina. Hoje, mais de 90% dos que trabalham pelo mundo não tem qualquer certeza das atividades que desempenham. são periódicos, são apenas aqueles que trabalham apenas quando não tem o que fazer. Mediunidade ainda não é a forma de entendimento necessária, apenas uma absorção vibracional, um pouco mais de envaidecimento e ali o desfecho com as palavras que o próprio ser tem sem a comunicação devida que o espírito ainda não conseguiu expressar-se no cotidiano de cada um. Personalidade. A personalidade é fundamental para que o equilíbrio se mantenha. Oração e vigilância não se deve pedir a nenhum médium, pois cabem aos mesmos tê-los em uma frequência de equilíbrio pelas próprias razões do qual ele abraça a causa. Quanto à disciplina da mesma forma, ou esta faz parte do cotidiano, da vida comum, ou não há disciplina quando adentra a reunião, porque a forma com que se tornam vulneráveis acabam sofrendo influências através do envaidecimento que absorve a vida natural de um ser ligado à mediunidade. A comunicação intracerebral facilita a forma de entendimento. Às vezes, os médiums parecem perder a sua própria identidade quando tudo ele começa a atribuir à presença do espírito nas 24 horas do dia. Assim, são esses que estão deslumbrados ainda com essas possibilidades de exercer uma tarefa através de um ser, mas cujo espaço ainda é dominado pela mente do médium, mesmo que em suas palavras ele diz que ser o espírito que esteja comunicando, mas o pobre e infeliz do espírito está bem aquém nesses casos de fazer parte das tarefas como precisam ser desenvolvidas. A verdade, bem, a verdade precisa ser vivida por cada um no seu cotidiano. Tem de ser uma expressão natural. É o que sela a porta de todo mal. É o que sela a proteção que cada um tem. A humildade ligado à verdade protege todo o trabalho que cada um faz. Aí não há nenhum perigo quanto às idolatrias, nenhum perigo quanto às influências dos astrais inferiores ou medianos que ainda estão presentes na vida de cada um. Alimentem-se de humildade, mas concluam o seu dia a dia com a verdade. Pois o que vai torná-lo um médium um médium forjado no fogo é a disciplina com que até aqui você chegou sem mesmo entender o porquê de carregar um fardo tão pesado como a aurora desse novo dia que está aí por alvorecer o vosso irmão e amigo Joshua. Sala de Concentração Obrigado meu irmão Joshua. Obrigado meu irmão. Obrigado e obrigado também ao mediador que se prontifica a ser esse medianeiro de uma mensagem como essa. Não podemos esquecer não idolatramos aqui ninguém tá? Pelo amor de Deus. Essa era essa época de idolatração já era já foi não idolatramos ninguém temos a consciência de que todos nós estamos nessa jornada da vida para melhorar nós mesmos então não podemos idolatrar ninguém mas temos que reconhecer a dedicação perdão destes medianeiros que se prontificam a da passagem a mensagem ou as mensagens como uma como esta então agradecemos ao amigo Gilberto Rissato que além de ser um medianeiro também é o dirigente espiritual dirigente material desta casa e não é fácil não não é fácil então médiums comprometimento é fundamental você precisa se comprometer com a sua fé meu irmão minha irmã comprometimento é fundamental você sabe que é engraçado né algumas vezes algumas vezes não várias vezes eu encontro as pessoas que acompanham madrugada com Deus e elas dizem para mim assim é até estranho né elas dizem para mim assim poxa Júlio eu acompanho madrugada com Deus agradeço obrigado mesmo nas broncas que nós recebemos aí eu fico assim caramba eu preciso rever isso daí porque de fato eu não vejo como bronca mas não é problema tá mas eu não vejo como bronca não há mais tempo de ficar falseando sabe por exemplo aqui nessa casa você nunca vai ouvir ai a culpa é do obsessor o obsessor é culpado por você não estar indo bem na sua vida o obsessor é que está te perturbando é o obsessor que impede você meu Deus aqui a gente traz você para a realidade dizendo se o obsessor está te perturbando é porque você está na sintonia dele é preciso que para que você se livre dele você também livre-se dos seus pensamentos que o atrai que faz a ligação não adianta eu dizer que a culpa é do outro se você não reformasse a si mesmo não é então o diferencial aqui do templo maria santíssima é que nós trazemos a realidade se eu não estou bem na minha vida a minha vida é conduzida por quem ora se eu não estou dando passo no rumo certo quem é que comanda as minhas pernas me diz então a lógica me diz para minha vida melhorar eu preciso melhorar na vida com a vida ou na vida então nós não queremos de maneira nenhuma ofender ninguém pelo amor de Deus mas desejamos que haja um despertar da consciência espiritual o que significa isso despertar as pessoas de que ela cada um é o Deus da vida é a força máxima que conduz a vida dentro da lei da liberdade meu irmão você é livre pense como você quiser mas pelo amor de Deus não esqueça que a semeadura ela é livre mas a colheta não não é disse Jesus a colheta é obrigatória colhemos hoje o que plantamos ontem colheremos amanhã o que plantamos hoje o que você deseja colher na vida ah Júlio eu quero prosperidade eu quero amor eu quero família eu quero um Brasil melhor então plante plante em você quais as suas ações aí eu pergunto com simplicidade as suas ações correspondem aquilo que você quer colher as sementes que você põe na terra corresponde o que você quer colher no amanhã o seu planto raiva mágoa sabe intolerância o que que eu vou colher amanhã é a lógica do do agricultor hein agricultor tem algum agricultor aqui que nos acompanha por favor escreve aí vai bom me estendi demais né obrigado por estar conosco tá que Deus abençoe a você que Deus nos abençoe nessa jornada maravilhosa que é viver amo estar aqui não esqueça expresse a palavra amor quanto mais você expressar o seu amor mais amor existirá na sua vida e o amor é uma força que te blinda do mal quem ama não atrai o mal para a vida não porque o mal não se associa ao amor o mal não se associa ao amor então não queira sócios maldosos seja amoroso entenda que amor não é fraqueza tá bom a casa conta com você a casa te serve e te te pede ajuda para servir outras pessoas também então ó dá um like aí vai compartilha esse vídeo tenha receio não do que vão falar para você ah mas cara compartilhando um vídeo maluco aí de um cara falando de espírito ora você acredita nisso? então expresse a sua fé livremente tenha receio não do que vão pensar o que importa é o que você deseja na 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 divulgação do vídeo o que você deseja? fazer a cabeça dos outros ou contribuir para que haja aí uma clareza então gente amanhã estaremos de volta tá aqui ó os canais de auxílio os canais por onde você pode auxiliar a casa tá bom? então amanhã nós estaremos de volta já colocou aqui Caio deixa eu me afastar será que você cincou direitinho? me afastei entrou essa tela azul tá aqui os dois vídeos será que cincou Caio? quando não cincar a culpa é do Caio como diz o Gilberto a culpa é do Júlio olha aí eu jogando a culpa pro meu filho tá bom gente é prazer estar aqui com vocês salve Jesus salve Maria Santíssima tá bom gente